Desenvolvido pela popular companhia coreana WebZen, Mu Online é um dos mais antigos e conhecidos MMORPGs no mercado, um dos primeiros a apresentar um universo totalmente 3D para os seus jogadores. Ao longo de sua vida, mais de 30 milhões de personagens foram criados em Mu Online, com um total combinado de mais de 5,4 bilhões de horas, mais de 620 mil anos de tempo jogado. Recentemente, o jogo teve uma nova atualização chamada Mu Season 10 Part 3, que introduziu um novo quinto Airtel, Airtel of Radiance, artefatos especiais que podem ser combinados com pentagramas para adicionar opções adicionais para aumento do dano elemental ou defesa, um aumento do limite do nível máximo para 800, um sistema Skill Imprint, entre outras novidades para o jogo, que ajudam a deixá-lo renovado para o mercado. Além disso, para comemorar o seu 14º aniversário, a WebZen anunciou a nova atualização, Season 11, prevista para chegar no servidor global entre março e maio de 2016, e que já está disponível na Coreia. A atualização irá introduzir um novo mapa, conhecido como Faria, um novo chefão final, um set inédito da armadura Dark Angel e novas habilidades de classe. Apesar de seus visuais e mecânicas datados, especialmente em comparação aos modernos MMOs, Mu Online ainda tem muito a oferecer aos seus fãs, com uma grande quantidade de jogadores, novatos e veteranos, assim como uma infinidade de elementos, equipamentos e missões que parecem não ter fim. Um clássico que certamente vale a pena conhecer, especialmente para aqueles que estão entrando no universo dos MMOs.